Então, estamos aqui com o Juan, da uma exchange argentina Ripio, certo? E o Juan vai falar um pouco aqui pra gente de como que é o mercado Bitcoin aqui na Argentina, como que funciona a Ripio e todos os projetos que eles têm pra desenvolver aqui. E a gente vai falar também um pouquinho de regulamentação e como ele vê essa questão aqui na Argentina. Juan, primeiramente quero agradecer a você aqui pela participação aqui com a gente. E perguntar pra você como que é o mercado de Bitcoin e criptomoedas aqui na Argentina? É um mercado forte, pulsante ou um mercado mais verde que está aí começando a crescer? O mercado de Bitcoin na Argentina é um dos mais fortes da América Latina junto com o Brasil. A comunidade cripto aqui na Argentina vinha crescendo muito nos últimos anos. De fato, é uma das pioneras na América Latina. Está há muitos anos, há muitos early adopters aqui na Argentina. E nós venimos trabalhando há cinco anos. Creamos o primeiro processador de pagos em Bitcoin de América Latina em 2013. E no ano seguinte lançamos a nossa Wallet, que é o nosso principal produto até hoje, que se chama Ripio. É uma Wallet que funciona em Bitcoin e em moneda local. Estamos em Argentina, em Brasil, onde nos dois países temos 200 mil usuários atualmente. E nos próximos meses vamos lançar Ripio em México e em Colombia. Esos são os planos para este ano. Também temos o nosso exchange, que tem outras criptomonedas, além de Bitcoin. Vamos estar lançando o primeiro exchange. Vamos fazer o primeiro exchange que tenha Ethereum em moneda local nos próximos meses. Agora não há forma de comprar com pesos argentinos, nem com reales. Com reales, sim, vocês têm um exchange. Um exchange. Um exchange. Mas aqui na Argentina não. Então, estamos crescendo cada um dos nossos produtos por separado. Também há dois anos já venimos experimentando e analizando as novas alternativas de crédito. Acá na Argentina, na América Latina, em geral, é um problema muito grande o tema do acesso ao crédito e o acesso, em geral, à inclusão financeira. O acesso às tarjetas de crédito, o acesso às contas bancárias, às tarjetas de débito, é muito baixo na América Latina. E a nossa ideia é combatir isso através das soluções baseadas em blockchain. Nós criamos RIPIO Credit há dois anos. É um serviço que subimos a nossa Wallet na Argentina, para todos os usuários da Argentina. Hicimos uma prova beta com 700 usuários e nos funcionou muito bem. Tivemos muito bons níveis de... de muito baixos níveis de defaults e muito bons níveis de aprendizagem sobre o scoring, sobre o comportamento dos nossos usuários. E por isso, no ano passado, decidimos lançar um novo projeto, em paralelo a nossos serviços de RIPIO, que se chama RIPIO Credit Network. E é uma rede peer-to-peer que conecta prestamistas e prestatários de qualquer parte do mundo, através deste protocolo de crédito global, que tem também um terceiro agente que garantiza o préstamo para as duas partes. Basicamente, esses são vários dos projetos em que venimos trabalhando este ano. Nós nos enfocamos ultimamente em crédito porque creemos que é uma solução que se pode encontrar através do desenvolvimento em blockchain. E acho que é algo que pode chegar a democratizar os pagos e o acesso à nova economia digital para toda a população da América Latina. Com relação ao RIPIO, aqui na Argentina, eu vejo que há uma circulação muito grande de três monedas, que é o dólar, reales e o peso argentino. No caso do RIPIO, só aceita o par, bitcoin e o peso, ou não aceita a outra moeda? Não, na Argentina, bitcoin e pesos, porque assim foi diseinada a nossa boleta, e na Brasil, reales e bitcoin. Nós queremos ser locais em cada lugar em que estamos. Esse é o nosso objetivo, não queremos ser extranjeros em cada cidade, queremos construir nosso equipo. Assim o estamos fazendo no Brasil, assim o fizemos na Argentina, onde temos um equipe forte, que já somos 40 pessoas, entre desenvolvedores, gente de marketing, finanças, compliance, análise de risco, o equipo de análise de risco creditício e de finanças cresceu muito por esses últimos produtos de crédito que temos. Estamos também analizando soluções reales, alternativas reales que podem ser útiles para nossos usuários em todos os países em que nos encontremos. Específicamente aqui, aqui na Argentina, para o exchange, para o RIPIO, há um mercado, há um mercado muito pressionante, assim, que começou há muitos anos, ou que vem crescendo ao longo do período. Como que é o mercado para o RIPIO, especificamente aqui na Argentina? Bom, a verdade é que o nosso crescimento veio bastante acompanhado por as distintas explosões que teve o Bitcoin através desses anos. No último ano, a nossa base de usuários cresceu muito, como muitos dos exchanges e wallets do mundo. tivemos uma demanda enorme de novos registros. Nós levamos um processo de KYC e verificação de identidade bastante riguroso para cada um dos nossos usuários, porque não só podem operar em criptomonedas, mas também em moneda local. Nós, na nossa Wallet, ofrecemos outros serviços. Além da compra e venda de Bitcoin, a gente pode enviar dinheiro entre eles, pesos, entre eles, gratis, gratuita. É um serviço gratuito. E também, próximamente, vão poder pagar seus serviços, gas, luz, cable, telefone. Agora podem recargar seu telefone também. Nós queremos ser mais que uma billeteira de Bitcoin, mas uma billeteira de serviços financeiros mais amplia. Mais completa. Muito mais completa. E estamos chegando a um produto super sólido. Começamos em 2008 com um produto muito sólido nesse sentido. A gente pode realizar todos esses serviços simplesmente registrándose. É completamente gratuito o registro. E as comissões tratamos de manter as mais baixas possíveis para ser competitivos também no mercado. E para que seja fácil de acesso à pessoa meterse no mundo das criptomonedas. E, por outro lado, também tem muita gente que quer meterse e não sabe como. Então, nós também tentamos dar esse soporte de informação e de conhecimento. Este ano vamos trabalhar muito em isso, muito em conteúdo e em poder educar a gente nas criptomonedas, que eu acho que é o mais importante para este tipo de inversões. Há muita gente desinformada ou mal informada por os medios que... Muitos fazem o que podem. É algo muito novo. Ou seja, os medios como vocês já estão metidos em criptomonedas desde o seu nascimento. Mas há outros meios mais grandes que nunca falaram de criptomonedas e o estão fazendo agora. E há periodistas de economia que começam a entender algo de tecnologia. Há periodistas de tecnologia que começam a entender algo de economia. E se começam a cruzar. Não há muitos periodistas vintage nascidos como tal vintage, por menos na Argentina. Há alguns muito bons, mas não há muitos, não há muitos expertos nesse campo. E os expertos, geralmente, somos as pessoas que estamos em isso desde há um tempo. Então, nós podemos brindar também essa informação. E acho que é uma responsabilidade também da gente que presta serviços em criptomonedas. De educar. E acho que é uma responsabilidade de educar. Porque não podemos, tampouco, largar os serviços e não fazermos cargo de poder aconsejar. Não aconsejar financeiramente, mas sim explicar às pessoas o que é blockchain, o que é bitcoin. Como funciona o minado. O que é Segwit. O que é Lightning Network, digamos. O que são as criptomonedas. O qual é a diferença entre bitcoin e ethereum. O por que deverias invertir ou por que não deverias invertir em criptomonedas. Que soluções trae para as suas finanças, etc. Há muito que informar e a gente, há muita demanda. A gente está ambientada de conhecimento. Quere saber o que passa. Mas não existe um meio que possa brindar a informação clara. Em inglês, há muitos meios que sim o fazem. Mas em espanhol, não tanto. Há meios como Cripto Notícias, por exemplo. Que é um meio muito bom para informar-se do dia-a-dia do ecossistema blockchain. Está muito bom. Mas acho que falta mais. Faz falta mais conteúdo educativo. Que a gente possa conhecer isso em pouco tempo. Porque todos os que estamos metidos agora, em este mundo, leímos muito. E temos que estar atualizados. Porque é um mercado que varia muito. Exato. Argentina, aqui, tem uma particularidade, que estávamos falando. Que é com relação ao efetivo. As pessoas têm muita relação com o efetivo, mas não têm muita relação com o dinheiro digital, mesmo com o cartão, com a tarjeta de crédito. Como é que isso representa um desafio para as criptomonedas? E como é que vocês acreditam que isso pode impactar o comercio de cripto e toda a percepção de cripto aqui na Argentina? Bitcoin nasceu de uma crise financeira internacional. A gente precisava de uma alternativa porque havia perdido a confiança nos sistemas tradicionales. em todo o mundo. E Bitcoin nasceu justo aí, justo nesse momento. E na Argentina nós sabemos, e na América em geral, sabemos muito sobre a crise. Somos expertos em crise. Então, nos viram como anillo ao dedo estas soluções financeiras. E a nova economia digital entrou como uma solução a muitas das questões que lhe dava a volta à gente desde as maiores crises que tivemos há quase 20 anos, por menos na Argentina. As criptomonedas trajeron soluções reales. E a gente está vendo os frutos dessas soluções agora. Agora que Bitcoin é mais mainstream, digamos, e que meu pai fala de Bitcoin e que minha avóela sabe de Bitcoin, aunque seja algo, mas que já nombrem a palavra, é muito diferente do panorama hoje que há três anos. Hace três anos, ninguém sabia que era Bitcoin. Hoje há muita gente interessada. E eu acho que Bitcoin e outras criptomonedas são uma resposta a esses problemas que, como você disse, tinha a gente de pouca confiança nos bancos, nas instituições. Não acho que Bitcoin venha a desarmar todo esse sistema. Acho que, pelo menos nos próximos anos, vai haver um aumento de alianzas entre os sistemas tradicionales que buscam maior eficiência e modernizarse e conhecer novas soluções para a gente. E as soluções baseadas em blockchain que vêm a oferecer tudo isso e mais. Eu acho que vai haver uma alianza entre os dois mundos e acho que pode ser muito produtiva. Acho que isso vem a responder... Este panorama atual vem a responder muitas das perguntas que tinha a gente naquele momento, quando estava desesperada e não entendia que ia acontecer de aí em mais. E não encontrava uma solução a sua economia, digamos, a suas finanças personales. Não havia uma solução real a algo que podes projetar a futuro. E por isso a gente não confiava mais nos bancos, guardava a plata abaixo do colchão. Há muita cultura do efectivo aqui na Argentina, sobre todo. A gente antes de... Actualmente está mudando um pouco esse panorama, mas a gente antes de meterse em um plazo fixo ou de realizar inversões, preferia ter o efectivo. Mas esse efectivo não era confiável, porque a devaluação, a inflação... Não dá um valor real a esse bilhete. Então eu acho que as soluções digitais estão mudando um pouco isso. É um pouco mais difícil na Argentina, é verdade? Porque a gente está muito descreída de tudo. Mas eu acho que esse panorama está mudando, sobretudo desde o ano passado até este, que Bitcoin mostrou soluções reales, mais além do preço. Independente do preço que tenha subido, a gente entende que isso pode ser um passo para algo mais. que pode criar uma base estrutural para poder construir sobre essas novas soluções. E eu acho que isso é mais que positivo. Obrigado. Aqui na Argentina vai ter o G20, que vai discutir a regulamentação, ou possíveis casos de regulamentação para o mercado, cripto, blockchain, Bitcoin, etc. Como você acha que as regulamentações vão vir para o mercado, se elas são importantes ou não? E principalmente no caso das exchanges, começou um processo no Japão de uma autorregulamentação. Depois para os Estados Unidos, acredita que isso pode ser uma alternativa, para que o mercado cripto possa falar com os regulamentadores para produzir uma regulamentação junta, conjunta? Ou você acha que isso não é tão importante? Eu acho que sim. Eu acho que é indispensável o diálogo entre as instituições tradicionais e entre as empresas que trabalham com Bitcoin, exchanges, bols, etc. Todo tipo de soluções construídas sobre blockchain. Eu acho que há algo muito positivo sobre a regulamentação. Não se sabe o que vai acontecer exatamente com a regulamentação. Ninguém sabe. Mas eu acho que há algo positivo, que é que atrás de uma regulamentação há uma legitimação. Se você está regulando algo, você está dando entidade a isso. Você está dando um carácter legítimo. Se não o regulas como Estado, como instituição, você está ignorando em um sentido. Você está dizendo, bom, isso está passando ao lado. Mas como o mercado é muito grande, obviamente os olhos estão postos aí. Eu tento pensar positivamente frente a isso. O tema é que essa regulamentação, o que eu pedi, o que eu pedi, agora saiu uma carta aberta da ONG Bitcoin Argentina, que vem informando e educando também aos novos ingressantes a este mundo cripto, desde há anos. Está fazendo um trabalho incrível. Bom, eles vêm fazendo um trabalho de educação e de informação muito importante. E eles levaram um comunicado que basicamente pede frente a as futuras regulamentações um pouco de inteligência. Eu acho que a regulamentação, venga de onde venga, tem que ser inteligente. Tem que entender como funciona o mercado funciona. Não pode vir uma pessoa que não entende nada da economia digital, que não entende nada da blockchain, que não sabe o que é uma cripto moneda, a vir a regular por o mero hecho de regular. Eu acho que, se essa regulamentação se dá, espero que se dê de uma forma inteligente e responsável também. Eu acho que é inminente a regulamentação. Eu acho que não há algum tipo de regulamentação. Primeiro, seguramente, se vai dar em lugares como Estados Unidos, e depois, eu acho que vai chegar também a Latinoamérica. Mas, enquanto seja uma regulamentação consciente e inteligente, e que possa beneficiar a todos, eu acho que pode ser positiva, a mediano e largo plazo. No Brasil, os exchanges têm um problema com os bancos. Muitos exchanges tiveram as contas, cerradas, porque trabalhavam com Bitcoin e criptos, e tiveram inúmeros problemas com os bancos, com os bancos por causa disso. Acá na Argentina também há esse problema? Eu acho que há bancos e bancos. Há bancos que estão mais abertos à inovação. Acá na Argentina, por exemplo, o Banco Industrial, o Banco Comafi. Há bancos que estão realizando, têm hubs de inovação, e com gente jovem que está disposta a buscar soluções mais eficientes, mesmo para as transações de seus próprios bancos, ou fazendo alianzas com empresas estratégicas que estão realizando produtos innovadores, já seja em blockchain ou com outras tecnologias. E acho que isso passa em todo o mundo. Há bancos que nunca se vão abrir, pelo menos por agora, não se vão abrir a esse tipo de inovação. E há bancos que sim. Em Brasil, nós trabalhamos com o Banco Neon, que é um banco que está aberto a esse tipo de inovação e que permite abrir contas gratuitas a nossos usuários para comprar e vender bitcoins. E o mesmo acontece aqui na Argentina, nós. Acho que há bancos que se animam a dar esse passo, que se animam a dar o passo dentro da economia digital, ou não sei se o passo entero, ou a punta dos dedos, por menos. E acho que isso é super positivo. E acho que isso vem da mão com o que falamos de regulamento de fintas de monedas. Acho que a clave é a aliança entre todo tipo de instituições, novas e viejas instituições. Acho que de aí pode surgir algo realmente positivo e realmente revolucionário. E acho que as empresas tradicionales que agora estão dando um passo dentro da nova economia digital, vão ser as que, em alguns anos, digam que bom que estivemos primeiro nós aí. E você falou que aqui tem uma parceria com um banco que permite saque sem taxas e tudo? Sim, não, isso é em Brasil. Em Brasil com o Banco Neon. Não, aqui temos uma taxa muito baixa, uma comissão muito baixa, que é do 1%. Em Brasil é 0%. Mas aqui temos um serviço de retiro de pesos a conta bancária. A pessoa compra bitcoins, quando quer fazer o retiro, o withdraw a sua conta bancária, só paga um 1%. Então, o RIPIO tem implementado o SEGWIT? Não ainda. Não ainda, mas estamos por implementar. Eu pergunto isso porque agora, recentemente, Lighting Labs anunciou a primeira beta do Lighting Network, que promete ser uma grande solução de Layer 2 para o Bitcoin, e toda a outra cripto, porque vai permitir a Atomic Schwab, e todas as coisas. O que achas de Lighting Network? O que achas que será uma solução válida? Ou crees que há muita especulação e não é possível saber realmente o que vai acontecer? Eu acho que o mercado, geralmente, se move de forma bastante inteligente. E há muitos nombres grandes dentro do mundo cripto que estavam fora das implementações anteriores e com o Lighting Network estão um pouco mais perto ou apoiando essa nova implementação. E acho que é positiva. Acho que é totalmente positiva. Por menos, de minha parte, acho que é possível isso. Acredita que o Lighting Network vai resolver os problemas de escalabilidade do Bitcoin? Eu acho que não vai resolver todos os problemas de escalabilidade. É muito difícil. É muito difícil com tanta demanda e é muito difícil frente a a regulação que se vem agora, que é o tema do que estão falando todos. Acho que vai estar bastante... Vai estar, por menos, expectante a que passe depois de a regulação. Por isso, acho que reuniões como a DG20 acho que é clave para entender o que vai passar de cá a este ano. Vai ser um ano muito interessante. Vai ser um ano muito interessante. Aqui, na América Latina, temos dois grandes problemas, acredito que em todo o mundo, mas aqui pode ser um problema endêmico, que são a transparência dos governos e também a pobreza, das desigualdades sociais. Acreditas que as criptomonedas e a blockchain podem ser uma solução para esses dois problemas? Não que vão resolver totalmente, mas que podem ajudar a desenvolver esses problemas. Eu acho que sim. acho que a blockchain tem muito mais flexibilidade que um sistema pesado, viejo, tradicional, com muitos anos basados sobre um sistema, sobre uma base sólida que vinha funcionando até agora e agora começa a trastabillar, acho que é muito difícil de mudar isso, de ser flexível e de ter uma cintura para poder inovar. E blockchain é uma tecnologia que permite a inovação constante, sobretudo Ethereum. Essa possibilidade de inovação e de provar coisas novas constantemente é o caminho para soluções reales, para a inclusão financeira, sobretudo em temas de crédito. Nós trabalhamos com soluções de crédito há anos, como te conté antes, sobre nossa Wallet, na Argentina. Lançamos Ripio Credit há quase dois anos, e realizamos uma beta com nossos usuários na Argentina para poder brindar crédito, para que esses usuários possam realizar uma solicitude de crédito e nós podamos otorgar crédito. e com esse processo aprendimos um monte. Aprendimos sobre sistemas de scoring alternativos aos bancos. Nós analizamos o sistema de uma forma similar aos bancos, mas também analizamos essa possibilidade de crédito com sistemas de scoring alternativos. E, de novo, com essa unidade de os sistemas que já estão e os novos, as soluções podem ser muito mais eficientes e podem ser muito mais ricas para começar a... para começar a pensar em soluções reales e que não quede só em palavras. E acho que a blockchain pode permitir esse tipo de soluções reales. O crédito global... as soluções de crédito global, como nosso projeto, por exemplo, Ripio Credit Network, que permite envio e recebo de solicitudes de crédito a través de um protocolo global, peer-to-peer. Soluciones como essa não são possíveis fora de esta tecnologia. Por os custos, por a estrutura tradicional do sistema, por a eficiência, por a transparência. Creo que blockchain vem a trazer essas soluções mais transparentes, mais eficientes. E... acho que em lugares como a América Latina, onde a transparência é algo que se busca em todas as soluções e não muitas vezes encontra, acho que é algo realmente positivo. Há muitos mineradores aqui, na Argentina? Mineros? Sim, sim, há minerais que foram desde o início, agora já não é rentável. Mas sim, muitos desses minerais voltaram a fazer seus próprios negócios em Bitcoin, suas próprias empresas, ou se sumaram a empresas de blockchain para dar seu conhecimento a soluções. Sim, sim. Mas, asendas de minerais não há? Não. Farms? Não, não. Farms, não. Não, não. De Bitcoin, não. Não. No Brasil, o governo tem trabalhado, tem implementado projetos de conceito com blockchain para documentação e mesmo empréstimo governamental. Aqui na Argentina, o governo tem projetos em blockchain? Ou tem um grupo discutindo blockchain? Ou está meio apartado? Sim, sabemos que estão muito mais abertos ao debate em blockchain. Há muitos, como te disse anteriormente, muita gente jovem que conhece o mundo das criptomonedas e entende. E isso é super positivo também. Que de parte do governo tenha gente disposta a conversar. É um primeiro passo e está bom que assim suceda. O governo, por exemplo, tem um programa de conferências e de conferências e de charlas anualmente que se chama Red Innova, onde se falou de blockchain. Hemos estado nós falando de RIPIO, mas também de blockchain e de soluções baseadas nesta tecnologia. E espaços como esses abertos ao debate existem. E isso está bom. Está divulgando. Aqui na Argentina, o bitcoin tem alguma taxa governamental? Por exemplo, eu adquiri 10 bitcoins no ano passado. Eu tenho que declarar? Sim. Desde diciembre, um artículo mudou a regulação dos bens personales. E, precisamente, o detalhe, não tenho aqui, mas podem ler. Está no comunicado oficial. Que grava as transações em bitcoin, a ganância a partir das transações em bitcoin. De mesma forma que qualquer bem pessoal. Bonos, acções... Tem que declarar ao governo. Tem que informar ao governo. Tem que informar a partir da certa quantidade como qualquer outro bem pessoal. Está considerado como um bem pessoal, como um asset. Um grande problema que todos nós conhecemos com o exchange é a questão da segurança. de segurança. Todo mundo, o Coincheck, o MTG, todos os que enfrentam esse problema. Como Ripio trabalha com essa opção de segurança? Nós tentamos mantermos no dia com controle. Nós temos um equipe de segurança muito forte e estamos combatendo todos esses ataques. Até agora não tivemos nenhum problema. Você sofre tentativa de ataque ou não? Sim, 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 todo o tempo. Todo o tempo, mas o combate. Sim, não todos os dias, mas sim, cada tanto, como qualquer exchange, como qualquer plataforma que presta serviços financeiros. Para não assustar a gente, isso acontece diariamente, e para algo está o equipe de desenvolvimento que está combatendo e soluções online, soluções diseinadas especificamente para combatir esses ataques. E nós estamos monitorando minuto a minuto tudo o que está acontecendo na nossa Wallet, e os fundos dos usuários estão seguros. Sempre os tivemos e os mantemos seguros dessa forma. Nós não temos acesso aos fundos, cada usuário tem acesso aos seus fundos, mas sim estamos monitorando que tudo na rede está funcionando corretamente e que não há nada raro. Se há algo raro, o equipe de compliance está lá atrás, monitorando que todas as transações se estão realizando da forma que os usuários querem. Aqui, uma pergunta. em Brasil, acredito que em todo o mundo, a participação no mercado em cripto é maioritariamente masculina. Mas a Argentina tem uma posição muito combativa, muito política, o povo é muito politizado. Sim. Há aqui também essa diferença, ou não? Mas o fato de que aqui seja mais politizado, as mulheres participam mais no mercado. curiosamente, o porcentagem, e estamos orgulhosos disso, o porcentagem de usuários de mulheres cresceu muito nos últimos anos, e não há tanta diferença, não há tanto porcentagem de homens usuários de Ripio. atualmente está bastante balanceado entre homens e mulheres. Há outros serviços em que vemos essa diferença que é muito notoria. Em redes sociais, por exemplo, uno vê informes de relevamento de gênero, e a diferença é muito notoria. Para um lado ou para o outro. Pinterest tem, acho que um 80% de usuários de mulheres, não sei se estou dizendo qualquer porcentagem, mas é um porcentagem bastante alto. e outros meios como Facebook, por exemplo. Não sei se Facebook é o exemplo, porque também tem bastante balanceado dos usuários. Mas, bem, Linkedin, outras redes, que têm um porcentagem de homens bastante grande. Mas, em Ripio, por sorte, temos uma base de usuários bastante equilibrada entre homens e mulheres. E mesmo no equipe também. Temos desenvolvedores mulheres, temos mulheres em todas as áreas. Temos mais de um 40% de mulheres em trabalhar no equipe. E já somos 40 pessoas. E queremos seguir tenendo também essa participação, porque eu acho que o diálogo diverso é o que gera as soluções mais... 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 bem consolidadas. E há muitas startups aqui, trabalhando com a tecnologia blockchain, trabalhando com a blockchain, ou é um tema que começou no ano passado e agora está devolvendo? Não, sim. Há muitas startups que trabalham com tecnologia blockchain. Há muitas que começaram com nós desde o início, algumas que começaram também em 2013, 2014, com o primeiro boom de Bitcoin. E há outras que nasciam últimamente. E como te disse anteriormente, eu acho que o ecossistema aqui é bastante rico. Há muito debate, muita conversação entre as mesmas empresas, entre os usuários. e acho que isso enriquece tudo. Enriquece a rede, enriquece a comunidade, e enriquece as empresas que estão trabalhando sobre soluções em blockchain. Na comunidade blockchain como em todo, há muito... como posso dizer... muito debate entre... mais entre os usuários do que entre os desenvolvedores sobre esta solução em blockchain vai acabar com Ethereum, ou esta solução é melhor que vai acabar com Bitcoin. Por exemplo, e o que temos visto aqui, todos os dias estão fazendo novas blockchains, novas criptomoedas, novos tokens, e também outros tipos de tecnologia blockchain, como a IOTA, por exemplo, que tem o Tango, o Byteball, que trabalha também com um DLT diferente. Sim. Você acredita que todas essas soluções no futuro vão trabalhar conjuntas, ou que efetivamente a comunidade está certa e uma solução vai substituir a outra? Eu acho que se não se trabalha em conjunto não se chega a nenhum lado. Porque as pessoas são as mesmas, e a comunidade é a mesma, e é uma comunidade muito grande em todo o mundo. A ideia de uma empresa e uma moneda que, por a natureza das criptomonedas, uma empresa que governe por sobre todas as outras, não, 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 não vejo em um futuro, em um futuro, em um futuro, em um curto, em um mediano, em um longo prazo. Eu acho que temos que aprender a convivir, e as soluções em blockchain, e mesmo as criptomonedas, não vai haver uma criptomoneda. Cada criptomoneda vai cumprir a sua função dentro deste novo sistema digital. Bitcoin como o ouro digital, Ethereum como a moneda em que se produz, por menos agora, até que apareça outra, onde se produz a maior inovação, contratos inteligentes, o debate de inovação em uma moneda que permite todo esse tipo de soluções como Ethereum, é onde se está dando, eu acho que o debate mais rico para o ecossistema. Monedas em que se enfocam 100% na privacidade e na segurança dos usuários, como Zcash, por exemplo. Creo que neste sistema, no futuro, vão coexistir muitas monedas e muitas soluções, e vão ter que aprender a convivir, porque nenhuma por si só pode cubrir todo o espectro de soluções. Eu acho que cada uma vai cumprir um rol diferente, e, por suposto, muitas vão morrer e muitas vão sobreviver, mas as que podem adaptar e oferecer soluções reales para a gente, vão coexistir. E não vai ser uma só, nem duas. Vai ser um grande mix de monedas e de empresas e de soluções. E acho que isso se vê a medida que você vai conversando com outros empreendedores, conversando com outras empresas, mesmo com instituições. Acho que o futuro é um futuro muito mais democrático neste sentido. Muito mais democrático do que o que nos oferece hoje o sistema tradicional. E essa democratização também permite maior acesso a gente que nunca estive incluída dentro do sistema financeiro, etc. Se desencadenam um monte de questões muito positivas, creo, para todos nós. Agora, a câmera é sua, pode falar, se quiser dar um recado final, falar um pouco mais da Hippie, ou é consideração final? Consideração final? É... Queria mandar um beijo? Lá no Brasil tem uma apresentadora antiga chamada Xuxa. Xuxa, um beijo? Sim, eu olhava de pequeno. Acá na Argentina, Xuxa era muito conhecida. É... Que pernou! Mês vachitos! É... Creo que... O tema deste ano, assim como o ano passado, se debatiu ao redor dos novos projetos sobre Ethereum, ICOs, que foi o grande tema do 2017. Acho que o grande tema do 2018 é, em parte, a regulação. E, de novo, repito o que disse aqui, que acho que é o mais importante para todo o ecossistema. Para os usuários, para as empresas, para todos os serviços que se brindam sobre blockchain. Acho que se a regulação, efectivamente, se dá, espero que seja um tipo de regulação inteligente. que não bloquee soluções reales para a gente, mas que abra o jogo a que essas soluções se podam desenvolver. Acho que, de essa forma, é a única forma que podemos construir uma sociedade e um mercado inclusivo para desenvolvermos como sociedade aqui nos próximos anos. Em que vão aparecer muitos problemas que agora não estamos considerando. Problemas ambientais, problemas de sobrepoblación, problemas de tecnologia, avançando por sobre a sociedade. Acho que tudo o que se construiu a partir de agora tem que ser com responsabilidade e com inteligência. E acho que um ecossistema com empresas e instituições responsáveis e inteligentes é muito mais produtivo para todos. Ok. Obrigado, João. Muito obrigado. Obrigado.